Um jogador do suporte, ali um jogador, paga 10 anos de salários à equipa toda do Alverca. E não venham castangas. E não venham castangas. Isto acontece, como eu disse, como já aconteceu comigo também. Também já perdi. Isto acontece. Eu aceito isso, eu sei o que é andar no futebol e sei que isto acontece. Agora, agora, eu não posso é admitir... Foi mais do que azar, foi mais do que... A gente vê jogadores que não correm. Jogadores completamente desmotivados. Jogadores que andam ali, parece que andam a fazer um frete. E eu já disse isto várias vezes. Várias vezes e volto a repetir agora. O Sporting, para muita pena minha, para muita pena minha, tem ali 10 ou 11 jogadores que não têm capacidade para estar naquela equipa.